O que é a educação à distância? A respeito da educação à distância é que ela tem o potencial de atingir um número grande de alunos e por conta disso ela expande o ensino superior, ela tem essa capilaridade, é uma característica da EAD. Ela é uma modalidade de ensino que é possível acontecer por conta das tecnologias de informação, então o aluno tem acesso ao ambiente virtual de aprendizagem que nós chamamos de AVA e nele o aluno consegue entregar as atividades, ele consegue ter acesso ao conteúdo, ao material, trocar experiências com o professor e esse processo de ensino-aprendizagem, ele acontece que não no ambiente convencional, que é a sala de aula, que é o espaço físico da sala de aula. Então, ele tendo acesso via internet, via essas tecnologias de informação, ele pode entregar as tarefas. Claro que em alguns momentos o aluno é requisitado na instituição, no espaço físico, como práticas de laboratório ou estágios, muitas vezes as avaliações presenciais, porém, o processo em si, ele acontece de uma forma à distância. Mas quais são as vantagens em cursar a EAD? Uma das maiores vantagens da EAD é o acesso ao ensino, a facilidade do acesso ao ensino. Então, o aluno, ele pode estudar da sua própria residência, pode estudar no trabalho dele, pode estudar em uma lan house ou em qualquer outro espaço que possibilite o acesso ao conteúdo. As tarefas, as leituras, ele pode fazer no tempo que ele julgar necessário, de acordo com a conveniência dele. E essa modalidade de ensino, ela oferta também ao aluno a potencialidade da leitura e da reflexão crítica do conteúdo. Uma das vantagens em cursar a EAD são essas já expostas, no entanto, a algumas recomendações a serem feitas para os alunos que cursam a EAD. Muitas vezes, por pensar que ele está fora do espaço físico da instituição, ele acredita que existe aquela falsa ideia de entregar as atividades em cima da hora. Muitas vezes, ele acredita que vai dar tempo de fazer aquela tarefa no curto período de tempo que ele tem, entre uma atividade e outra, as atividades rotineiras. No entanto, isso não acontece. Por exemplo, nos cursos do Unicep, há prazos para serem entregues às atividades. Então, é altamente recomendável ao aluno que ele tenha uma assiduidade ao curso, porque, na verdade, é necessário que ele faça a leitura do material, que ele tome propriedade do que ele está lendo. Muitas vezes, é necessário que ele leia mais de uma vez, para que ele entenda, para que ele possa compreender o conteúdo que está sendo exposto. Outras vezes, ele precisa tirar dúvidas com o professor. Então, normalmente, ele precisa ter um cronograma de estudos, ele precisa se organizar. É claro que o professor pode tirar as dúvidas, o tutor também, mas o aluno é o próprio agente da sua organização. Mas e sobre o EAD no Unicep? A EAD, na compreensão do Unicep, é uma modalidade que prima pela excelência dos processos de ensino-aprendizagem. E, a partir dessa compreensão, a instituição vem oferecendo cursos, nesta modalidade EAD, nos seus cursos de graduação e pós-graduação. Em 2010, foi criado o Departamento de Educação à Distância, o CEAD Unicep Virtual, que é o departamento responsável por coordenar os processos de ensino-aprendizagem em EAD na instituição. No ano de 2015, foi criado um curso de EAD 100%, que é o Licenciatura em Pedagogia, que recentemente foi reconhecido pelo MEC com nota máxima 5. Temos também os cursos de pós-graduação, que são semipresenciais, e, a partir do primeiro semestre de 2018, foi implantado nos cursos de graduação as disciplinas mediadas por tecnologia. E sobre o CEAD Unicep Virtual? Atualmente, a Unicep Virtual conta com aproximadamente 2.500 alunos matriculados, sejam nos cursos semipresenciais, pós-graduação, ou curso totalmente em EAD, ou ainda em cursos que têm disciplinas mediadas por tecnologia. A responsabilidade do CEAD, ou seja, do Centro de Educação à Distância do Unicep, é trabalhar e é dar apoio, dar esse suporte no desenvolvimento desses processos de ensino e aprendizagem, seja na manutenção, seja no apoio ao desenvolvimento de material pedagógico, material didático, que são oferecidos para os cursos, seja também no apoio virtual, no funcionamento do ambiente virtual de aprendizagem, ou ainda, dando suporte aos professores, aos tutores, aos alunos. Então, na verdade, a responsabilidade do CEAD é trabalhar nesse suporte e nesse desenvolvimento dos processos que envolvem a educação à distância. Para finalizar, gostaríamos de dizer que o Unicep é prima pela excelência e qualidade dos seus cursos, seja presenciais ou seja na modalidade EAD. Obrigada. Obrigada.